Essa capacitação visa preparar e capacitar os servidores públicos e a sociedade civil no sentido de eles buscarem a captação de recursos em empresas privadas para este fim para fomentar a sua atividade. Então, no caso da prefeitura, as pessoas que estão participando hoje, aqui do caso dos servidores públicos, eles vão ser preparados para não somente utilizar o que já é advindo da prefeitura com relação à utilização dos recursos públicos. Eles vão estar preparados para buscar com essas empresas, principalmente com as grandes empresas, a parte de recursos para serem utilizados nas suas atividades. Da mesma forma, a sociedade civil. A gente tem a participação aqui, por exemplo, de igrejas e do Rotary Club, onde eles vão estar preparados a escrever os projetos e buscar esses valores na sociedade, com as empresas de grandes esportes, para utilizar nas suas atividades. É importante mencionar justamente esse cuidado e esse preparo que o SEBRAE traz, não apenas para a prefeitura, para o órgão público, mas para toda a nossa sociedade em geral. Eu acho que vale lembrar a questão que essa preparação, essa capacitação, ela é advinda da prefeitura municipal de Alto Garças, em parceria com o SEBRAE. Ela está inserida dentro do contrato aqui dos Cidades Empreendedoras, que é um contrato adquirido pela prefeitura municipal para capacitação dos servidores públicos e da sociedade também, empresas e pessoas, para melhoria do ambiente legal das micro e pequenas empresas. Então, é importante dizer que essa capacitação, a exemplo de hoje, dentro do contrato a gente tem várias outras ações, mas essa capacitação de hoje, como as outras, ela tem o objetivo de capacitar as empresas e as pessoas advindas da sociedade civil e os servidores públicos, a fim de fazer uma preparação, com relação aos serviços prestados para a sociedade e a melhoria do ambiente legal. Sem contar que essa parceria que você mesmo firmou, é algo positivo aqui para o nosso município, entre o SEBRAE e a prefeitura municipal. Exatamente, extremamente positivo. Vale lembrar que, através da figura do prefeito, o senhor Claudinei, ele está visualizando a futuro próximo, essa melhoria do ambiente legal, onde a gente pode observar a melhoria de vários aspectos dentro do município. Porque se melhora para as empresas, as empresas crescem, elas contratam mais, elas empregam, elas têm a parte do faturamento maior, e isso é um ciclo que fica dentro do próprio município. Então, ele visualizou nessa questão da melhoria das empresas, do ambiente legal e o futuro da sociedade, essa melhoria para a sociedade, através dessa melhoria para as empresas e, consequentemente, desse ambiente, que começa pelas empresas, a questão de empregos, a geração de empregos, a geração de faturamento, entre outros assuntos também. E aí Obrigado. Obrigado.